Bom dia, bom dia senhores! Vocês estão bão aí? Tudo certo? Pessoal, tô aqui naquela rocinha onde a gente plantou o trigo, né? Que foi plantado areia, só pra atualizar vocês do local E aqui já também tá adiantando, né? Porque o ciclo dela é mais curto do que o da 67, aqui é 64 E a gente ainda nem colheu a outra roça grande lá Que o ciclo é mais longo, né? A gente dessecou ela, começou a dessecar na segunda, né? Hoje é quarta Mas o pulverizador quebrou e eu vou lá mostrar pra vocês Ele bateu num buraco de tatu Quebrou os estirantes, os parafusos, tudo Isso porque tava a 7 km por hora, tá? Que é uma velocidade normal que a gente passa aqui Por causa dos terraços Imagina se tivesse a 10, 20 por hora aí O Fernandinho tinha saído pelo parabrisa Pensa num buraco no rastro do pulverizador, tá? Onde ele passa todas as vezes Esmoronou lá, né? E ele vinha vindo, bateu dentro e ferrou com tudo Bora pro vídeo Tchau! 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 Quem que nós encontrou no meio da estrada Já chegando O Fernandinho trouxe a máquina Logo cedo lá daquela última roça Que vocês viram colhendo Eu vou começar colhendo aqui Olha lá, tem até um pedaço que ele dessecou Já está seco E aí dali para baixo era para estar tudo igual Lá em cima E está verde Porque o pulverizador quebrou Hoje já, amanhã Amanhã já é quinta De quinta para sexta nós já íamos fazer perícia E já íamos começar a colher Então nós vamos ter que fazer do mesmo jeito Naquele pedaço O problema é que aqui não dá para fazer isso Agora que eu lembrei Se ele tivesse dessecado até no carreador, beleza Mas pelo que eu estou vendo lá, não dessecou E aí Que jeito você vai virar no meio das curvas As curvas fazem assim Vai de fora a fora Vai dar um B.O. Ai meu Deus Pessoal, aqui é outra soja Aqui, olha como está bonito isso Os pés são grandes, engalhados Não teve abortamento de vagem Bem pouquíssima, na verdade teve Mas assim, bem pouco Perto das outras lá Essa aqui está top E a gente estava dessecando Olha lá o pulverizador onde ele quebrou Está lá parado no meio da roça E aí o Fernandinho dessecou Dessecou um pedaço lá Isso que eu não estou entendendo Ele dessecou lá e estava dessecando lá Naquela ponta Se ele tivesse feito até na metade do carreador aqui Aí dava para a gente colher Agora danou Porque as curvas fazem assim Elas vão lá E dão a volta por trás da árvore lá E elas vão emendando assim Fazendo tipo uma cobra Essas aqui, elas saem aqui Daqui a pouco elas Conforme vai saindo ali Elas dão a volta lá também Agora ficou estranho isso Apesar que já está bem desfolhado Só que onde dessecou Vai secar muito mais rápido Olha que carga que está isso Essa aqui é uma soja que dá mais de 120 sacos Isso falando assim, é baixo Mas é uma soja de 140, 150 sacos Essa soja aqui Comparação as duas A primeira deu 54 Com o abortamento e o calor Foi plantada dia 5 de outubro E a segunda deu 55 Acredita? Porque as duas tem dois dias de diferença De plantio Vocês já pensaram? E essa aqui tem 15 dias de plantio De diferença de plantio Do dia 5 Então ela foi plantada dia 20 de outubro E aqui pegou No período que lá ficou sem chuva Aqui pegou duas chuvas Não foi muita coisa Mas já deu essa diferença Para vocês verem Entendeu? E o manejo é o mesmo O mesmo manejo Pessoal Ó de rocha Escama de frango Óleo de ninho Extrato pirolenhoso Melaleuca Óleo de alho Melástico de cana É o mesmo manejo Mesmo Tá? Uma aplicação de ceticida químico E uma de fungicida químico E nas outras A mesma coisa Só o período de plantio Que mudou E aqui pegou duas chuvinhas a mais Uma de 10 milímetros E outra acho que de 15 Deu 25 milímetros a mais aqui É o que salvou a soja E aqui não é a parte mais boa ainda Tá? Da... Da árvore ali para baixo Ali Tá uma soja Aqui eu vou falar para vocês, tá? Pensa num negócio bonito, tá? Vamos dar uma olhada Pessoal, olha que soja Aqui é onde o Fernandinho já dessecou Aqui já está tudo esfolhado E olha que soja bonito Né? Ó Se quisesse fazer perícia Já dava para fazer já Mas agora danou Vou ter que cortar pulando curva assim Reto e descer pulando curva E ir lá do outro lado E cortar pulando curva Falar para o cara que não dá, né? Porque você entrar ali no meio daquele Monte de folha verde Ó Inclusive tem que se atentar bem mesmo Era para começar amanhã mesmo Dando a programação que eu fiz O grãozinho tão bonitinho E os pés Carregadão, ó Aqui é o rastro pulverizador, tá? O Fernandinho vem na beirada aqui Por causa do mogno ali Ele passa um pouquinho mais longe Ele sai dali do carregador Faz aqui a bordadura Aí ele vai até lá no final Depois ele sobe lá beirando, ó Vai estar chique, hein? Vai compensar um pouco da perca das outras aqui Em 6V, né, pessoal? Sempre estou falando nos vídeos Pessoal, nosso problema aqui é chuva Chuva E essa área aqui onde eu estou É a que menos chove todo ano Para vocês terem noção E esse ano choveu mais nela Tanto é que ela está bem mais bonita Né? Aqui a gente está em cima do terraço Aí dá uma caidinha no tamanho E já sai do terraço ali, ó Olha o jeito que fica Olha o tanto de grão que tem isso aí Né? E são pés altos Estão com mais de 80, 90 centímetros aí Só aqui em cima do terraço Que está mais baixinho Desse daqui, né? Mas no outro lá já não está, não Rapaz do céu Agora eu fiquei preocupado, hein? O dia que quebrou o pulverizador Eu estava colhendo, né? Então eu não vi o que ele tinha dessecado aqui Agora ficou um tanto para cá e um tanto para lá Porque eu acho que ele fez a primeira bomba aqui E aí como ele abastece lá perto do barracão Ele saiu pelo barracão e ia vir fechando de lá para cá, né? E aí quebrou no meio Aí ficou duas partes separadas Agora ficou bom Vamos ver se torcer para eles virem montar isso aqui hoje E terminar de fazer hoje Para nós já poder colher aí até sábado Porque senão já já vai dar B.O. aqui E para aquela lá secar no tempo ainda Vai demorar Tipo se tivesse largado aqui para secar no tempo Ela ia secar para sexta-feira que vem ainda, né? Ia estar mais ou menos assim Mas a gente tem que plantar milho aqui Se ficar demorando demais Já perdeu a janela do milho, né? Que nós já estamos no dia 5, 6 de março Minha janela boa é dentro do mês de fevereiro aqui Na minha região E já corre o risco de nem chover Imagine fora da janela Olha aí pessoal, que sojão, cara Eu estou abismado Agora que descer coco você consegue ver mesmo a planta real, né? O que sobra Porque quando você vê a área foliar é uma coisa, né? Mas olha aí Pensa numa coisa bonita que está aqui O fundinho ali, ó Descendo lá embaixo É 6410 E aí ela não cresceu muito Deu uma lastrada no mato, sabe? Mas até na metade do fundo aqui, ó Para cima tudo Está tudo desse jeito aí, ó Olha só o tamanho dessa soja E... Ó, para vocês verem que ela deu abortamento, né? Você vê que na parte de baixo aqui, ó Ó O pé ficou bem mais alto, né? Não tem vagem até embaixo Mas para nós é melhor porque pela questão de corte também, né? Porque ela sobra muito para cima, né? Ó Então aqui, ó Foi dessecado, né? Ó Toda essa parte aqui Até chegar no mogno ali, ó Aí tem um meio ali sem dessecar Aí do outro lado lá Ele estava fazendo a segunda passada Da cerca para cá Mas está chique, hein? Se todas estivessem assim esse ano, né? Se tivesse preço de soja Olha só a cachopinha Para vocês verem Lá na primeira roça A cachopinha murchou tudo, né? Nas duas primeiras Aqui ela, hein? Olha aí, ó O jeito que está Por quê? Porque ela passou Aqueles dias de calor, né? Com duas chuvas a mais As outras Passou na força do ódio Doido para entrar com a máquina aqui, hein? Em compensação As duas outras Que tem para colher Que já foi plantado Dia Dia 20 de novembro, né? A gente deu um intervalo grande Justamente Porque a nossa máquina Não ia aguentar colher Você já pensou Se nós tivéssemos plantado Tudo juntinho Aquelas lá Já ia estar secando também E eu nem comecei A colher essa Então a gente deu Esse intervalo Já proposital Para o caso da máquina, né? A máquina não ia dar conta De colher 260 alquire Se tivesse tudo junto Ia acabar perdendo Estourando no pé Mas em compensação Aquela lá Que é 64 Foi plantada Ela vai chegar bem Na hora que terminar Essa aqui Pode ir direto para lá já Com 30 dias de diferença Para vocês verem, né? Por causa do ciclo Da planta Então tem que tomar muito cuidado Na hora de escolher os ciclos, né? Mas ia dar certinho Nosso cronograma Porque a gente não queria Intervalar tanto também, né? Então era só desecar Essa aqui Colher Já vai para lá Cole aquela Aí a outra É ciclo longo Né? Já ia ser na sequência também Então Estava meio organizado Mas vocês sabem Que na roça Nada é organizado Nossas árvores de ninho Está cada dia maior Mais bonita Só que pensa Numa árvore que é mole Qualquer vento que dá Ela quebra Isso aqui é vento Está vendo? Olha lá Para o lado de baixo também Pena que ela só dá As frutinhas Uma vez por ano Está vendo as frutinhas lá? Essa aqui está bem carregadinha ainda Mas a gente já coletou Esse ano E já fabricou Tem acho que em torno De 9 mil litros Lá de óleo de ninho pronto Né? Então Assim que vender É mais ou menos O que a gente está vendendo Aí por ano 9, 10 mil litros Por ano De óleo de ninho É o que elas produzem Né? Acabou, acabou Aí conforme elas forem crescendo Nossa produção vai aumentando É por isso que é tão caro O óleo de ninho Porque demora Para você conseguir fazer É caro Para coletar as frutinhas E ela produz Uma vez por ano só Entendeu? Então assim Conforme a produz Você tem que catar tudo E fazer o que dá O pessoal fala assim Às vezes Hoje o óleo de ninho Ele deu uma acompanhada A gente teve que baixar Um pouco o preço Por causa dos químicos Que caiu bastante Mas o óleo de ninho É um manejo sustentável Ele já era para ser mais caro Só por isso Né? Mas o pessoal faz conta No bolso E como a MDO tem essa pegada De sustentabilidade Então a gente tem que deixar Sempre acessível Para o produtor Não é Ah porque o óleo de ninho Tem que custar 200 reais o litro Certo era Pelo custo dele De coleta De coleta De tudo De escassez de produção Mas hoje o óleo de ninho Deve estar em torno Lá de uns 68 reais o litro Tá? E assim Se for grande quantidade Tem até preços bem melhores Acho que pode chegar Até 42 Aí se comprar Acima de mil litros Só para informar Vocês que eu passei Por ele ali Vamos ali na Coleitadeira Tem que pegar Minha chave Que eu esqueci Lá também E o pessoal Da Da mecânica Lá O Danilo Vai vir mexer Hoje na máquina Também Que tem que trocar O sensor da retrilha Que ele não trocou E o motorzinho Da peneira Não está funcionando Superior Então você não consegue Regular de dentro da máquina Você tem que descer E regular na chave Além disso Quebrou aquela chapa Lá Da tampa traseira Que eu vou mostrar Para vocês Ali agora Então vamos ali Dar uma Um dirzão Ali Um dirzão Está aí Puxando carreta Dentro da fazenda Falei para vocês Que ele quase Não ia aparecer Aqui no canal Que ele fica aí Para puxar carreta Ração para o gado Lá embaixo Mas está trabalhando Beleza Até hoje Não deu problema Não Fizemos aquela Revisão Zona nele Está ali Quem sabe daqui a uns dias Tempo depois do milho Agora nós não fazemos Uma reforma nele Mas eu acho que não Acho que não vou mexer nele não Só sarna Para se coçar Deixa ali Para fazer o que ele tem que fazer Está servindo muito bem É só levar Ração Buscar Buscar palanque de cerca Não está fazendo força Nem nada Ele só está passeando Eita Cadeado Duro da peste Nem se diz Não nasceu aí Se não sair na amizade Vai sair na força Aí Coitadeiro está aqui Fernandinho Deu organizado De novo No barracão Fernandinho Juninho Não é só O Fernandinho Aqui tem a semente Soja Nossa Que tem que entregar Que ficou Que a gente acabou Não utilizando Porque não deu potencial De germinação E a chapa Que eu falei para vocês É essa aqui Quebrou Então essa parte Que está solta A gente amarrou O cabo de aço Que vem de fábrica Para travar E amarrou A corda Nesse caso Ela abrisse Para não estourar Aquela Fechadura Que está lá Então é isso Aí tem que trocar Esses sensores Que eu mostrei Para vocês Outro dia Vamos ver Se troca inteira Se troca só A lâmina E o laser Que passa De um lado Para o outro Medindo o fluxo E esse chicote Aqui deu problema Do motor A gente achou Que era o motor Mas não é o motor É o chicote Aqui Por algum motivo Ele desceu Ali E pegou aqui E cortou o chicote A peneira Acho que deslocou De lugar Em transporte Então tem que arrumar Essas três coisas E a plataforma É só montar Mais Os dedos Que estão Quebrados Que eu montei Alguns No vídeo Passado Que vocês viram Mas nem precisa Sabe Tá Tá bom demais Mas se quiser Deixar tudo certinho Aí já monta Também Deixa eu pegar Quem não tem Um molho De chave Desse Aqui tem chave De qualquer lugar Chave de casa Da MDO Das Das Porteiras Dos Barracão Essa é uma Porta Pesada Ó E ela deu Uma entortada O vento Esses dias Também Ela é muito Grande Pessoal Beleza Então Ficaram Com mais um Vídeo Vamos agilizar Essas coisas Que eu falei Para vocês Pulverizador Colheitadeira Dar um talento Provavelmente O próximo vídeo Vocês já vejam A gente colhendo Ou até mexendo Lá no pulverizador Também Eu nunca sei Qual vai ser O próximo vídeo Porque depende Do que está Acontecendo Aqui é tudo Espontâneo Do jeito Que vocês veem Não tem roteiro O roteiro Quem manda É a roça Valeu Até o próximo vídeo